Fala galera, e aí tudo bom? Eu sou o Kim do Nerd Tatuado, a gente tá aqui na Home VR, loja D6, aqui em Maceió. Hoje trazemos o Dungeon Academy, que é um jogo da Bureau Brasil, lançamento, que tá fazendo um grande sucesso aí no Brasil. Vamos dar uma pincelada nas regras desse jogo, ver se vale a pena mesmo ter esse jogo na sua casa e se ele é divertido. Aqui a gente trouxe pra vocês o Dungeon Academy, que é um dos lançamentos da Bureau, editora, parceira nossa e fantástica nos jogos que trazem. O Dungeon Academy é do Julian Alain e do Regis Torres, que é o artista que desenhou as cartas maravilhosas do jogo. O jogo é um Roll and Play, na verdade, que é o jogo da moda atualmente. A gente tem essas coisas bonitinhas aqui, que são uma masmorra. E dados. São 18 dados que vêm nesse jogo fantástico da Bureau. A gente tem as cartas também, dos heróis. Vamos pegar um aqui, né? Vou pegar o Haruto. E as cartas de ouro, né? De tesouro. A gente tem também um professor, que é ele que nos vai guiar pela academia. E aqui muitos tokens de vida e de energia. Como é que funciona o jogo? Nós separamos os dados de... Nós temos um dado pra chefão e um dado pra labirinto, que a gente... Eu não aconselho usar nas primeiras jogadas, né? Porque ele deixa o jogo um pouco mais difícil. Mas o jogo funciona da seguinte forma. Nós temos um herói que está numa escola de academia. O jogo funciona da seguinte forma. Nós viramos o teto da academia. Balançamos os dados. Fechamos os dados em 4x4. Fechamos o chão, né? Viramos, dá aquela sacudidinha básica e fecha. Em seguida, a gente pega uma das fichas do jogo. E nós fazemos o seguinte. A editora lançou um aplicativo no celular para o Dungeon Academy. Existem três tipos de desafios. O fácil, o médio e o difícil. Fácil, médio e difícil. Onde existe um tempo. O fácil, um minuto. O normal, 45 segundos. E o hard, que é o difícil, 30 segundos. Assim que a gente decide qual vai ser a dificuldade, a gente abre. Vamos testar aqui com o modo normal. Normal, a gente abriu. Nós temos umas coisas aqui. Eu vou desenhar o meu caminho. E aí, terminei aqui o meu caminho. Fui o primeiro a sair. Quando é o primeiro a sair, tem cartas de numerações, que não está aqui na caixa, né? Mas, deixa eu pegar aqui para mostrar. Tem as cartas de numerações. Eu fui o primeiro a sair e peguei a primeira carta. Para que isso? Que, de acordo com a quantidade de jogadores, vão revelar cartas de tesouros. E essas cartas de tesouros, eu vou ser o primeiro a escolher. Cada uma a cartas de tesouros vai dar uma potencialidade, uma melhora, ou uma recuperação ao meu personagem. E aí, um dos personagens, uma das pessoas que estão jogando, vai ser o meu professor, que vai me guiar na dungeon, na academia. Entra aqui, né? Nós temos... Eu entrei aqui. Seguiu aqui. Quando eu cheguei aqui, é um monstro. Um inimigo. E aí, para eu passar desses grandes, eu perco dois. Eu perdi dois de vida. Quando eu passo por um grande azul, eu perco dois de energia. Quando eu passo por uma poção, obviamente, eu recupero a minha vida. Quando eu passo por um monstro menor, eu perco uma vida, né? Ou uma energia. E eu saí, eu estiquei vivo, né? E não quebrei nenhuma das regras de ouro. Quais são as regras de ouro? Uma. Eu não posso... Eu tenho que começar e sair de um local na dungeon. Eu nunca posso terminar a minha ação dentro da dungeon. Ou iniciar dentro dela. A não ser que o meu herói ou a carta de tesouro diga o contrário. A outra é... Eu não posso perder toda a minha vida ou toda a minha mana. E aí, nós temos os seguintes tipos de dados. Com as suas respectivas. Aqui, eu perco um da respectiva cor. Um de vida. E um de mana. Aqui, eu perco dois de vida. Dois de mana. Aqui, eu encho. Na verdade, eu recupero um de vida. E recupero um de mana. São essas as seis faces de dados que tem nesse jogo. E assim, a gente terminou a primeira rodada. Eu continuei vivo. Pra cada monstro que eu derrotei nesse caminho, eu pego um de glória. O jogo ganha no final quem tiver mais glórias. E a gente também pode validar as nossas missões. Ou seja, missões pra quantos eu matei de monstros vermelhos. Missões pra quantos eu matei de monstros azuis, monstros pequenos e monstros grandes. E aí, o que vocês acharam? Se inscreve no canal. Compartilha pras pessoas desse jogo legalzinho que a gente adquiriu. Dungeon Academy. Ele é um jogo bem rápido. Mais ou menos 30 minutos. Isso se tiver muita gente jogando. Como vocês viram, a gente tem um tempo pra seguir. Ele leva uns 30 minutos para... 14 anos. A média de 14 anos. E 1 a 6 jogadores. Tem o modo solo. O modo solo é bastante legal também. Apesar de ser um pouco desafiador. E aí, ó. O jogo é muito divertido. Eu gostei bastante. Dá altas risadas. Porque eu não funciono sob pressão. Mas é o seguinte. Como vocês viram, tem o modo fácil, o normal e o difícil. Na minha primeira jogatina nesse jogo. Eu morri na primeira. Morri na segunda. Na terceira e na quarta já consegui ser melhor. Mas ainda perdi o jogo. Óbvio. Mas assim. O jogo é muito divertido. Ele é do Julian Alain e do Rezis Torres. Como eu já falei. E é lançamento da Bureau Brasil. Inclusive, no site deles, o jogo está com frete grátis. Então, a editora que vende jogos a frete grátis. Deve ser levada em consideração. Valeu. Até mais. Se inscreva no canal. Não esqueça. Compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.